Música Bom galera, estamos passando pela cidade de Santa Rita Na verdade eu estava passando pelo centro que ali atrás Esqueci de ligar a câmera A gente estava negociando um apartamento Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj É aqui, eu tava com o outro lado É ali que você ainda sentei Atenção, radar fixo. 50 km por hora. 30 km. 30 km. 31 km. 50 km. 30 km. 30 km. 01. Tchau, tchau. Tchau, tchau.